O que diz que pode construir é a Carta Geotécnica. Olha só, mas doutor Hélio, a discussão é a seguinte. Não, não, mas calma aí. Eu, como promotor, eu questiono tudo isso aqui. Por um motivo muito simples. Esse mapa não foi publicado. Só um minutinho, por favor. Tem um logo de um empenho que mega autorizou o mapa. Não, foi bem. Ah, tá bom. Não, não, não. Com licença. Por favor, em respeito ao município, gostaria de saber do senhor, quem autorizou o nome do empenho no rodo aberto dos mapas do senhor? Não foi, a questão foi se não foi que autorizou o nome do empenho. Não, não, não. Não, 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 eu vou lhe explicar o seguinte. Quem fez o trabalho, o senhor entregou, era o emenda do deputado Cidadão de Pátio Santos Mil, passou para o prefeito Dal, foi feito todo esse trabalho magnífico, como o Ministério Público da Colômbia, inovador, inovador, mas essa questão de falsidade, do nome do empenho no rodapé, cadê o senhor explicado? Nós recebemos o trabalho da autoria dos profissionais. Eu vou lhe explicar, eu vou lhe explicar, foi o órgão, foi o órgão responsável pelo plano diretor, por favor, o empenho foi o órgão diretor, foi o responsável pelo plano diretor, eu fui o responsável pelo zoneamento, o que que acontece? Eu peguei todos os dados e mandei para o empenho, que era responsável pelo plano diretor, porque isso daqui, gente, não dá para esquecer, isso está imutido dentro do plano diretor, isso faz parte, é um anexo do plano diretor, e lá diz bem claro que nessa região aqui, é uma G6, agora pergunte aos senhores, os dados que o senhor tem, não agora, agora os senhores estão com outros dados, os senhores têm outros equipamentos, mas na época que o senhor estava com uma carta da G6 na frente, dizendo que não permite, está claro, em cinco ou seis lugares, que não permite edificação permanente, o senhor deixaria fazer? Obrigado.